Fala galera, estamos aqui com o Cleito, fala aí Cleito, primeira aula, primeira aula, então vamos lá, o que nós aprendemos na primeira aula, vamos lá Cleito, primeira coisa que nós fizemos foi tocar a música do Luan Santana, não foi? Vamos tocar então, vamos lá, a gente pegou, não foi? Isso aí, só com indicador, lembrando, tá lembrando, esse aqui, isso, aí ó, primeira aula, então, nós aprendemos a tocar Te Esperando o Luan Santana, vai lá, três e... Vou contar, eu vou estar Esperando o Luan Santana, vai lá, três e... Esperando o Luan Santana, vai lá, três e... Mesmo que você não tenha salto de mal, na fila de um ano, no tal do Fernando, um lance assim, não dá, um dia você tá com a cadeira de barras, vai durar no tempo que tiver no timão, vai lembrar de mim, vai se perguntar, um dia que esse carro deve estar... Ó, tocamos então, tocamos o Luan Santana, então aprendemos o batido e aprendemos os acordes do Luan Santana, mas aí a gente aprendeu outros quatro acordes pra gente aprender outras músicas, quais que foram eles, ó? Vai lá, faz o primeiro aí, isso mesmo, primeiro acorde então, opa, esse é o primeiro não... É, não... Aí, ó, três e o quatro tá certo, esse aqui lá em cima, opa, esse aqui e esse aqui... Isso aí, bosta lá pra câmera lá, ó, aí, ó, esse aí, ó, é o acorde de sol maior, beleza? Agora vamos pro segundo acorde, vai! Aí, ó, isso mesmo, só que com esse, né? Aí, e esse levanta, ó... É, isso mesmo, tá certo, sem ele, né? Isso, bosta lá na câmera, ó, ó... Aí, ó... E agora, vamos pro próximo? Próximo, vamos lá... Aí, mais um... Aí, ó... Aí, bosta pra câmera... Isso aí, ó... E o último acorde agora? Vamos lá... Isso aí, ó... Aí, legal, lembrou, ó... Isso aí, ó... Mais um coro alto, ó... Agora vamos tocar uma vez pra galera, vamos tocar junto, ó... Primeiro foi o sol maior, depois o ré, e depois o mi menor, e depois o dó... Com isso dá pra gente tocar um monte de música, sabia? Doidíssimo, né? Vamos tocar, então, vamos lá... Sol primeiro, tocar junto agora, hein? De cima, vamos lá... Vamos voltar... Isso aí, ó... Do meio em cima... Desce o indicador... Do penúltiplo... Desce o indicador... Desce esse... Ah, é... Contra, né? Aqui... Isso, ó... Três e... Ó, vamos junto... Três e... Agora mudou, eu vou vir próximo... Isso aí, ó... Próximo... Isso aí, ó... Mudou... Aí, ó... Esse... Da hora... Agora volta pro sol, com um acento de novo... Isso aí, ó... Volta pro primeirão lá... Contrário, contrário... Sim... Sobe... Aí, ó... Agora vamos lá de novo... Final pontinho, ó... Sol... Mudou pro ré... Isso aí, ó... Agora o mi-menor... Mi-menor... Isso aí, ó... Tá, contrário, contrário... Esse primeiro... Isso... Esse primeiro... Vai... Três e... Não, não... É aqui? É... Aqui, ó... Sobe... Aí, ó... Aqui... Aqui... E aqui... Ah, tá... Isso... Três e... E agora vamos pro dó... Aí, ó... Isso aí, ó... Isso aí, ó... Isso aí, embaixo, ao contrário... Aí... Aí, ó... Lembrou, né? Da hora... Então o que que vai treinar em casa? A música do Lão Santana... E esses quatro acordes que são outras músicas... Doideiro, não é? Muito demais, né? Ó... Então foi a aula de hoje, hein?